Passaia, a pergunta que eu faço a você é, qual é a relação entre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo e balanças de precisão? Rapaz, deve ser porque o pessoal tá colocando droga aqui dentro do álbum de figurinha pra vender. Eu trouxe inclusive duas balanças, uma digital e uma balança inglesa de precisão. Mas é droga isso? É droga ou não é? Olha, droga, Passaia, você acha que podem estar usando os envelopes pra o tráfico de drogas? Pode ser, pode ser, é uma possibilidade. É ou não é, Tiago? Daqui a pouco nós vamos revelar a relação entre os álbuns da Copa do Mundo. Você tá colecionando as figurinhas? Tô. O seu álbum já passou da metade, quantas figurinhas faltam pra você, Passaia? Tiago, eu vou falar pra você, eu te adoro, mas esse negócio daqui a pouco eu vou revelar, esse negócio de mistério. Eu quero que você complete a sua coleção. É resto, isso. Bom, daqui a pouco nós vamos contar a relação. É droga ou não é droga? Pode ser, talvez, talvez seja droga, talvez seja um outro motivo. Você vai me contar em um minuto, tá bom? Tá vendo o envelope? Vou abrir na sua frente. Vamos ver se tem droga no envelope. Atenção, vou abrir o envelope, vou abrir o envelope de figurinhas. Você já falou que não tem. Atenção, Passaia, vamos abrir aqui, olha, o envelope das figurinhas pra ver o que é que tem dentro da figurinha. Passaia, o grande mistério é o seguinte, olha aqui, ó. Será que dentro desse envelope tem a figurinha premiada, Passaia? Olha só. Mas a balança consegue identificar? A resposta aqui é não. Infelizmente aqui não tem. Opa! E essa aqui, rapaz? Essa aqui, ó. Olha isso aqui. Essa não é a premiada. Ah, essa não é. É, não é a dos lendários. Nesse que nós abrimos não tem. Eu posso abrir vários aqui. A dos lendários é aquela figurinha especial que custa caro. É uma figurinha especial. Olha, eu abri mais uma aqui. O Televandovis, que por exemplo, custa R$ 9.600,00. Exatamente. Mas se você pesar, você consegue descobrir? Qual é a técnica que os colecionadores estão adotando nesse momento, Passaia? É um flagrante da nossa equipe de reportagem nas bancas de jornais durante a madrugada. Qual? Pegar um envelope. Atenção, vou pegar um envelope e eu vou pesar o envelope. Tá, vai. Atenção para o detalhe. Essa é uma balança digital. Nós vamos pesar o envelope. Deixa eu até colocar aqui, Passaia, só pra gente ver. Ó, dá pra ver aqui. Tá, tá, tá zero aqui. Certo? Zero. Vou colocar a figurinha. Coloquei a figurinha. 4 gramas. Tiago. Tá? Deixa eu mostrar o detalhe aqui. 4 gramas. Vamos lá. O pessoal tá correndo cedo agora. Você de São Paulo, obrigado pela companhia. Você tá na Record. Eu adoro saber que você tá do lado de lá. Obrigado pelo carinho. Mas vamos com a notícia. Se eu conseguir pesar isso aqui, eu descubro se tem uma figurinha premiada aí dentro. Se der. Sim ou não? Sim. Não, pera, pera. Não, não, não. Não conte. Sim ou não? Sim, Passaia. E você explica na reportagem como é que é? Tudo. Então deixa eu assistir a reportagem que você tá demorando demais pra contar o negócio aqui. Vai lá. Colecionadores pesam os pacotes de figurinhas. Se der 4 gramas é porque não tem lendário. Se der 5 gramas é porque tem. Até que eles descobrem um deles com peso diferente e abrem o pacote. 5 gramas. 5 gramas. 5 gramas. Tá fechado. Meu Deus. Acabamos de abrir. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Funciona. Eu também quero completar o meu álbum de figurinhas da Copa. Estou de olho nessas figurinhas especiais extremamente valiosas. Então vim aqui até a banca de jornais porque tá todo mundo só querendo as figurinhas aqui, Toninho. Todo mundo tá querendo álbum, figurinha, álbum de capa dura e as especiais que eles falam que são bem valorosas. Tem até um pessoal lá no fundo procurando pra ver se acha essas que são bem valorosas. Quer dar uma olhada lá? Caramba, meu. O que é isso? O que vocês estão fazendo aí, cara? Eu ganho uma figurinha aí, ó. 4 e 3. Essas é 3. Mais as 4. Vocês estão pesando as figurinhas com a balança pra procurar? Pra ver se a gente acha rara. Ah, você tá procurando aquelas figurinhas especiais dos lendários? Essa mesmo. Que são figurinhas que valem 5, 6, 9, 10 mil reais. O pessoal tá doidecido atrás das figurinhas. Isso mesmo. Caramba, deixa eu ver como é que vocês fazem aqui. Vocês vão pesando, eles têm uma balança aqui. Veja só. Eles estão pesando. Olha aí. 3. Olha só. 3 gramas. Tem que dar 5, hein? Tem que dar 5, que a figurinha é mais pesada, né? Eles estão pesando as figurinhas aqui. Vai ficar até achar essa figurinha aí. É raro. Nós vamos tentar. Vamos colocar a figurinha aqui, ó. Colocou na balança. 3 gramas. Então, eles estão separando de acordo com o peso das... Figurinhas. Vamos ver essa aqui. Coloca essa daqui. 4. Essa tem. 4 gramas. Essa tem. Agora, se sair a figurinha especial, você vai guardar? Você vai vender? Qual é a tua ideia? Vender. Vai fazer um dinheirinho aí. Lógico. Com certeza. É o fenômeno das figurinhas da Copa e o pessoal aqui, na banca de revistas, virando a noite em busca das figurinhas dos lendários. São as figurinhas especiais que estão valendo cada vez mais dinheiro na coleção do álbum da Copa do Mundo. É o fenômeno do álbum da Copa do Mundo.